Pesquisadores da Embrapa, na verdade não é da Embrapa, é da Epaming, que é a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, recomendam o uso da cultivar capim-elefante BRS capiaçu como alternativa de forrageira produtiva viável e nutritiva para o gado durante os períodos de seca, graças à ampla resistência ao déficit hídrico. A produção de alimento para os rebanhos bovinos em época de estiagem é um desafio constante para os pecuaristas brasileiros que precisam fazer um planejamento forrageiro e escolher espécies de capim adequada com antecedência. Desenvolvida pela Embrapa, aí sim, em 2016, a BRS capiaçu tem sido recomendada para regiões tropicais e subtropicais, pois apresentam altos níveis de produtividade mesmo em época de escassez hídrica, podendo chegar a 300 toneladas por hectare ao ano. Além disso, as plantas apresentam tolceiras, eretas e densas, o que faz com que tenham tolerância ao tombamento, fator que facilita a colheita mecânica. Olha só, embalagens biocompostadas...